Foi divulgado hoje um relatório da Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, a GIF, órgão independente de governos e das ações unidas, que tem a responsabilidade de monitorar a ação dos países em relação aos tratados internacionais de controle de drogas, que faz um balanço sobre produção, o tráfico e o consumo de drogas ilícitas em todo o mundo. O documento aponta o Brasil como uma das referências no combate às drogas. O relatório aponta o Brasil como uma das referências no combate ao tráfico de drogas. De acordo com o documento, a União de Militares e Policiais e a criação das unidades de polícia pacificadora, além do Plano Nacional de Combate ao Crack e Outras Drogas, lançado em 2011 pelo governo federal, são consideradas soluções para resolver o problema do tráfico e do consumo de drogas. Ele está sendo o modelo como fazer mais coerção social no desrespeito de envolver melhor as regiões marginalizadas, urbanas, em várias cidades grandes aqui no Brasil. Então, o relatório usa isso como um exemplo, como outros países também poderiam melhorar a situação e a vulnerabilidade de comunidades urbanas mais marginalizadas. O relatório também indica que cerca de 20% da maconha consumida no Brasil é produzida aqui mesmo. Os 80% restantes entram no país pelo Paraguai. Mas com a repressão, somente em 2010, as autoridades brasileiras destruíram quase 3 milhões de pés e apreenderam 115 toneladas da droga. O país também aumentou a apreensão de cocaína. Em 2009, foram apreendidas na região de fronteira 24 toneladas de cocaína. Em 2010, esse número subiu para 27 toneladas. O plano de enfrentamento ao crack e outras drogas coube ao Ministério da Justiça as ações de autoridade, ou seja, de repressão, tanto a produção, fabricação, comércio e tráfico dessas substâncias, bem como as ações de prevenção, que aí é realmente em todos os níveis. Uma preocupação nova apontada no relatório é a crescente compra pela internet de medicamentos controlados, principalmente os inibidores de apetite. Mas a Anvisa garante que está alerta a essa prática. Com o monitoramento que é feito a respeito do crescimento desse tipo de comércio, a Anvisa começa a planejar já medidas para se garantir que a proibição que existe atualmente no Brasil para esse tipo de medicamento, de fato, impeça que o comércio ilegal deles cresça no Brasil. A região da América Central e Caribe continua sendo utilizada como uma das principais áreas de trânsito para o tráfico de drogas da América do Sul rumo à América do Norte. O relatório da Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes aponta que o desafio do Brasil para os próximos anos é passar a fornecer constantemente dados atualizados sobre drogas. O documento completo divulgado hoje está no site que aparece na tela. Apoio da Junta Internacional de Fiscalização 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 de Fiscal de F